Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo review para o blog TargetHD.net. Feliz 2016 para todo mundo. Nesse primeiro review em vídeo de 2016 nós vamos mostrar o pendrive da Multilaser. O Multilaser Twist parece um pendrive comum, mas ele tem duas características bem interessantes. Ele é um pendrive USB 3.0 e, não sei se dá para ver aí, ele é um pendrive com 256 GB de armazenamento. O que é uma vantagem considerável, é algo muito interessante para quem quer trabalhar com armazenamento de dados, para quem quer trabalhar com arquivos multimídia, para quem quer fazer um backup e ter um dispositivo muito portátil para transportar para qualquer lugar. Nós testamos esse produto durante 15 dias e esse vídeo review vai mostrar as nossas impressões. Dessa vez nós vamos fazer diferente. Não adianta fazer unboxing e mostrar o produto do jeito como ele é, porque não tem o que mostrar. Ele parece um pendrive comum. Aliás, esse é um dos poucos pontos onde a gente tem que questionar um pouco esse produto, porque só talvez a Multilaser poderia ter feito um produto mais ajustado e mais reforçado na sua aparência física. Porque, afinal de contas, supõe-se que os usuários vão querer armazenar uma grande quantidade de dados nesse dispositivo. Mas, vamos mostrar o desempenho desse produto em um teste prático. A gente vai, a seguir, no próximo segmento a gente vai mostrar como é a transferência de arquivos e execução de arquivos, principalmente arquivos multimídia. Documentos executáveis, músicas, fotos, isso a gente sabe que ele vai funcionar bem. Mas, nos arquivos multimídia, os vídeos, principalmente, é o que mais nos interessam nesse teste. Então, no próximo segmento a gente vai mostrar esses testes para vocês. Muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui conectar uma unidade externa de armazenamento, um disco rígido mecânico comum, como o outro qualquer. Apenas para a gente fazer a simulação de transferência de arquivos de uma unidade tradicional para o Multilaser Twist. E agora a gente acabou de conectar o Multilaser Twist devidamente adicionado. Em ordem, aqui o HD do computador, que eu estou utilizando um notebook da Dell com unidade SSD. Aqui o pendrive da Multilaser. E aqui a unidade externa com HD tradicional. Primeiro, uma coisa que tem que ficar clara, o desempenho dele vai variar de acordo com o tipo de armazenamento que você está utilizando. Como o que eu tenho aqui é um computador, um notebook com SSD, então o desempenho dele foi simplesmente sensacional. E é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Vamos então pegar alguns arquivos de vídeo, alguns filmes que estão em grande volume, são filmes de tamanho considerável. E copiar esses filmes para o pendrive da Multilaser. E reparem na alta velocidade de transferência, acima de 100 MB por segundo. Durante os testes alcançou 190 MB por segundo de transferência. Isso em arquivos de grande volume. Lembrando que ele está copiando de uma SSD para o pendrive, que é uma unidade de memória flash. Agora a gente vai pegar esses mesmos arquivos. E recortar e armazenar esses arquivos na unidade, no disco rígido ou na unidade de armazenamento tradicional, no HD tradicional. E é a velocidade que ele alcança nessa modalidade. É um desempenho muito satisfatório que eu consegui com o Multilaser Twist. Eu realmente estou impressionado com esse produto, com a capacidade desse produto, não só na transferência, mas no armazenamento. Afinal de contas, a gente está falando de um pendrive de 256 GB. Se você quiser fazer backup de conteúdo, se você quiser, como o caso que eu utilizei, fazer armazenamento de mídia, é algo muito prático. Mesmo para os usuários que contam com computadores com disco sólido, com disco mecânico, não disco sólido, o desempenho é considerável. A Multilaser promete uma taxa de leitura de até 70 MB por segundo e de transferência de até 50 MB por segundo. Eu entendo que é um valor considerável para aquelas pessoas que querem fazer o devido armazenamento de conteúdo, backup, um backup mais rápido. Fora a portabilidade que o produto oferece. Quando, uma vez que você pode simplesmente levar no bolso, colocar na mochila sem problemas, ele é mais portátil do que você levar um HD externo. E é capaz de armazenar sem problemas uma grande quantidade de dados. Outro detalhe importante que a gente pode mostrar nesse review é a execução dos arquivos multimídia dentro do Multilaser Twist. A gente está usando o computador. Estes são os arquivos armazenados dentro do pendrive. E eu vou aqui executar um filme qualquer. Tchau, tchau. Vamos aqui buscar um outro formato mais avançado. Vamos ver se tem aqui. Sem problemas de execução. Os arquivos são executados sem maiores problemas, em diferentes formatos, em diferentes tipos de arquivos, em diferentes resoluções. Esse aqui está em 1080p. Com nenhuma expectativa, eu fui desagradável. A sua idade, eu estou impressionada que você veio de volta. Você está ainda estando, eu digo. Seu chão, eu estou indo lá. Onde está o seu próximo check-up? O que você está fazendo aqui? Eu acho que essa é a minha linha, Midi. Eu vim falar com o inspector. Eu tenho um negócio para discutir com ele. Que tipo de negócio? Eu preciso saber se eu posso confiar em seu apoio. Enfim, nesse aspecto multimídia, o pendrive da Multilaser, o Multilaser Twist, vai muito bem. Está aprovadíssimo nesse aspecto. Reforço aqui que pode ser uma excelente opção, tanto para armazenamento de dados, backup, quanto para reprodução de conteúdo multimídia. Eu entendo que é uma alternativa, sim, viável para aqueles que estão dispostos a investir o valor cobrado pelo dispositivo. Esse produto da Multilaser, o Multilaser Twist, ele está disponível no mercado brasileiro no valor sugerido de R$ 599. Ele pode ser um produto relativamente caro para a maioria dos usuários. Mas, se você levar em conta que os concorrentes, ou alguns dos concorrentes, podem custar até R$ 2.000,00 para oferecer um produto semelhante. Eu entendo que o produto da Multilaser tem um preço bem interessante. No mais, é isso daí. Se você quiser obter mais informações sobre esse e outros reviews de tecnologia, você pode acessar o targethd.net. Tem o nosso Twitter, no arroba targethd, o nosso Facebook, facebook.com.br targethd, e esse canal de vídeos no YouTube. Eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, pode me seguir no arroba o Eduardo Moreira, tudo junto. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.